Começa o Tribuna Livre de hoje com mais um caso, infelizmente, de homicídio. Dessa vez, um jovem de 18 anos foi morto com cerca de 13 disparos, próximo ao viaduto da ilha do Bispo, aqui na capital. A vítima é identificada como Miguel Abney Caetano, fez essa matéria e conta os detalhes pra gente. Um crime de homicídio registrado aqui na Avenida Sanhauá. Você percebe que é um lugar que aqui vai dar acesso à ilha do Bispo, na subida pro viaduto. Então estamos sentindo ilha do Bispo. E esse crime de homicídio aconteceu, vamos mostrar aqui, Ramon. Olha só, o corpo está naquele local ali. A gente tá aqui, vem mais pra cá, Raimão. Olha só, o corpo tá um pouco ali mais à frente, certo? E disparos aconteceram. Aconteceram. Foram dois disparos, certo? Ouvidos. Mas não sabe quantos disparos acertou a vítima. Trata-se de um jovem de apenas 20 anos de idade, de nome Miguel. A informação que o CIOPE passou pra gente, que houve vários disparos de arma de fogo aqui nesse local. E de imediato as viaturas se deslocou pra cá. E a gente chegou aqui, já teve, já tá com esse rapaz. Tem alguns projetivos ali pra perícia fazer análise. Fazer análise, né? Levar pro laboratório e daí descobrir o motivo. Um rapaz da Ilha do Bispo, 18 anos, não tem histórico de passagens, nem de apreensão, quanto menor e maior. Ele acabou de fazer 18 anos. Vários disparos, cerca de 13 disparos de diferentes calibres. Foram encontrados cartuchos de 380. Mas, fora isso, nenhuma outra informação. Doutora, há a possibilidade também de ter golpes de arma branca? Não. Eu até pensava, mas a que tudo indica é um disparo de grosso calibre, talvez 12. Doutora, há informação concreta de que ele estaria proibido de vir pra esta área que ele estava? E por se tratar de namorar com uma pessoa da cidade de Bahia? Olha, é, ouvi também, mas é, todas as informações que a gente recebe aqui, assim, num momento, nesse caso aí, é muito precipitado. Porque matar alguém por conta de um namoro, com tantos disparos também, né? É uma coisa que a gente tem que ouvir, mas não descartar outras hipóteses. Só pra destacar, onde é que as balas foram em maior parte do corpo dele? Cabeça e tórax. Aqui, direto, do Varadouro, o repórter, o Ferinha da Informação, Abni Caetano, com imagens dele, Ramon Mota, pra TV Arapuã. Abni, muito obrigado pela tua informação. Eu, por onde ando, tenho sido cobrado, assim como os meus colegas de trabalho, com informações sobre o caso Ana Sofia.